Atenção munícipes e turistas que visitam a nossa cidade. Iniciamos o verão e com eles chegam as famosas tempestades de verão que vêm geralmente acompanhadas de chuva forte, raios e vendavais. A nossa recomendação é que se evite durante as tempestades permanecer em locais descampados como a praia, campos de futebol ou debaixo de árvores e próximo de estruturas metálicas ou cercas. A recomendação é que procurem o local seguro e até mesmo o interior dos seus veículos. Tomando essas simples recomendações, poderemos todos ter um verão muito seguro na nossa cidade.